A Rua, aqui é Selene de Etat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, a gente vai dar prosseguimento à jornada com as Runas Futar. Lembrando vocês que essas meditações são de minha criação. Então, caso você deseje compartilhar, por favor, não esqueça de citar a autoria. Hoje, a nossa meditação é com a Runa Alguis. Vamos começar. Sente-se confortavelmente e mantenha a sua coluna ereta. Mantenha seu corpo relaxado e comece a concentrar sua atenção na sua respiração. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Tente respirar no tempo de 4. Inspire contando até 4. 1, 2, 3, 4. Mantenha o ar nos pulmões contando até 4. 1, 2, 3, 4. Solte o ar contando até 4. 1, 2, 3, 4. E mantenha o pulmão esvaziado contando até 4. 1, 2, 3, 4. A cada expiração solte toda a tensão do seu corpo. Toda a preocupação. 1, 2, 3, 4. Todo o cansaço. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Toda a negatividade. 2, 5, 6, 8, 9, 10. 2, 5, 7, 10. 3, 7, 10. 4, 7, 10. Você está na natureza. Em um local muito agradável. Então você vê um lindo portal. Você decide se aproximar dele e atravessá-lo. Surge um flash de forte luz branca. E você se vê no meio de uma linda floresta. Mas ao olhar para os lados, você percebe que está no meio da briga de dois majestosos servos. Os chifres dos oponentes estão voltados um para o outro. E você está literalmente no meio do caminho. Não dá tempo de correr. As galhadas se aproximam rápido e estão cada vez mais próximas. Os segundos parecem intermináveis. Mas você sabe que não há tempo para correr. Você sente medo. Mas inconscientemente você sabe que está protegido por uma força maior. Algo que ainda não sabe o que é. Mas é o poder da runa Alguis. A runa de proteção. As galhadas batem uma contra a outra. Você está no meio delas. Mas você não é ferido e não sente dor. A forte luz branca surge novamente como um flash. E você já está trilhando um lindo arco-íris. É Bifrost. A ponte que liga os mundos em Yggdrasil. Você vê um grupo de servos caminhando por Bifrost. Existe um líder entre eles. E você decide segui-los. O servo líder do grupo, na verdade, é Odin. Metamorfoseado neste majestoso animal. Odin, em sua manifestação chamada Elgr. Nesta manifestação, Odin é o líder da caçada selvagem. Então saiba que você estará protegido durante toda esta jornada entre os mundos. Os servos que o seguem, na verdade, são guerreiros valorosos que morreram em batalhas. Continue seguindo o servo sem fazer perguntas. Em total silêncio. Mas observe todos os sinais e aprenda o máximo que puder com eles. O arco-íris sobe, desce e faz curvas. O caminho é longo, mas você sabe que está protegido em sua jornada. Você vê Hugin e Munin, os corvos de Odin, pensamento e memória, voando à frente da marcha dos servos e sente-se muito bem com a proteção que também proporcionam na jornada. Conecte-se com seus pensamentos agora. Conecte-se com sua memória agora. O que você pode aprender com eles? Então, você ouve o revoar de aves. Grandes aves, na verdade. Elas se aproximam do grupo de servos e você vê que, na verdade, são as valquírias transmutadas nestas belas aves. As valquírias, protetoras e mensageiras entre o mundo de Asgard e Midgard. O mundo dos deuses e dos humanos. Se você deseja contato com os deuses, siga as valquírias. O grupo aumentou. Agora são você, os guerreiros servos, Odin, os corvos e as valquírias. A trilha está chegando ao fim. Você pode ver grandes portões dourados. E o deus Heimdall, sempre vigilante e protetor de Asgard, com sua corneta nas mãos. pronto para tocá-la quando chegar o Ragnarok. Os portões se abrem. Entram todos os membros da jornada. Porém, Heimdall impede a sua entrada. Ele diz que você poderá se banquetear e lutar em Valhalla após a sua morte, caso você tenha merecimento para isto. Por hora, Heimdall lhe oferece o que ele tem de melhor, proteção e a possibilidade de conexão com os deuses. Heimdall diz que permitirá que suas orações cheguem até os deuses. Os portões serão sempre abertos para suas preces, sempre que as fizer. Ele também te presenteia com uma pedra. Uma turmalina arco-íris, gravada com a runa Alguis. Segure esta pedra com suas duas mãos e coloque-a na altura do seu chakra cardíaco. Respire fundo e absorva a pedra para o seu coração. Alguis está no seu corpo espiritual e agora ela faz parte de você. Sinta esta energia deliciosa durante alguns momentos. É chegada a hora de retornar. Então Heimdall estala os dedos e mais uma vez o flash de luz branca aparece, trazendo com ele o portal que você usou para fazer esta jornada. O portal surge diante de seus olhos e você agradece e se despede de Heimdall. Então você começa a respirar profundamente. E o arco-íris vai ficando para trás, distante. Você atravessa o portal e está de volta no aqui e agora. Então respire profundamente para aterrar as energias. Comece a espreguiçar o corpo lentamente e aos poucos, vá abrindo os olhos. Você está de volta. Seja muito bem-vindo. Se você ainda tem muita energia para descarregar, encoste as palmas das mãos no chão ou as solas dos pés ou até mesmo a testa. Ou você pode comer alguma coisa para ajudar no aterramento. Agora eu peço que você deixe o seu comentário aqui embaixo para saber o que você achou dessa meditação. Também peço, se você, caso você tenha gostado, para você deixar aqui o seu like para fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te aguardo no próximo vídeo. Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações.